Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês quais são os aplicativos que eu tô usando pra minha edição de foto que eu posto lá no Instagram, então se você não me acompanha lá, corre lá, me segue, é belle.quintiliana espero muito que vocês gostem, tá bom? Porque lá eu compartilho tudo com vocês, converso com vocês. Esses dias eu postei algumas fotos e vocês me pediram muito pra falar sobre os aplicativos que eu tava usando e especialmente em um que eu postei várias fotos e eu mandei vocês escolherem quais, qual era a favorita de vocês e vocês gostaram demais do aplicativo, então eu vim falar aqui, então eu vou deixar ele por último. Então eu vou falar os meus que eu mais estou usando ultimamente, é o Dark and Run. Às vezes eu uso o Picard pra deixar o fundo branquinho quando eu quero, eu tô usando muito o Snow, o Rouge e o Afterline. O Dark and Run, ele é um aplicativo super normal, basicamente, você escolhe a foto que você quer, eu vou pegar qualquer uma aqui que eu tiver aqui. E aí aqui embaixo, ó, vai aparecer várias funções, então aqui, ó, tem função de cortar, de mudar o lado que você queira, ou enfim. Aqui, 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 eu, é os filtros, que eu nunca uso, na verdade, eu uso mais esse daqui, que é essa parte que eu mais uso nesse aplicativo. Porque tem brilho, tem contraste, tem brilhos, eu uso mais brilho, o primeiro aqui, que vocês estão vendo, contraste e nitidez, que é esse último aqui. São esses três que eu mais uso pra dar o efeito na minha foto, tá? E só isso. É isso que eu faço aqui nesse aplicativo, gente. O Picard, eu acho que todo mundo sabe, ele tem várias funções, na verdade. Vou pegar a mesma foto. E aí, aqui embaixo, ó, ele tem várias funções. Tem loja, tem ferramentas, que aí aqui tem várias ferramentas super legais. Aqui, você pode cronar, você pode cortar, enfim, encaixar foto em foto, que eu preciso aprender, porque eu não sei aprender isso ainda. Aí, tem aqui, tem uns efeitos, que é o que eu mais uso. Aí, tem o desfoque, que eu também nunca usei. Olha, gente, eu preciso... Hum, interessante. Bem interessante, gostei, vou talvez adquirir pra mim. E correções, que é onde eu mais vou, que é o último de todos, tá? E aí, eu vou no negócio de clarear os dentes, que é o branqueador de dentes. Que é esse daqui, ó. Tá? Que é pra eu deixar o fundo mais clarinho. Tipo, eu pego uma foto, tiro uma foto, e quero que a parede fique mais branca, ou o móvel fique mais branco, ou alguma coisa fique mais branquinha, sabe? Então, eu uso muito isso. E é só pra isso mesmo que eu uso, gente. Ele é até um aplicativo mais antiguinho, na verdade. Tem todos esses materiais aqui embaixo, esses efeitos, né? Essas ferramentas. E aí, o que eu mais uso é esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. E esse daqui, que é onde tem os mais efeitos bonitos. Se você for baixar, presta atenção onde tem esses pontinhos. Tá vendo que tem um pontinho amarelo? Tá vendo, ó? Esses daqui são já coisas pra você pagar. São efeitos e filtros que você precisa apagar, hein? Eu venho muito nesse aqui, que é o segundo, o Light Leak. Acho que é assim que fala. Tá? E normalmente, eu uso o número 24. 24. Que ele deixa o fundinho com um roxo, ó. Ó como a foto fica. A foto antes. Tá vendo? E a foto com o número 24. Esse é o efeito do roxinho que eu uso pra minhas fotos, que é o número 24. E aí, você também pode controlar a... A roxidão da foto, ó. Mas eu gosto de bastante roxinho. E aí, depois, eu deixo assim. Eu deixo no máximo mesmo. E aí, eu vou no Dust aqui no primeiro. E aí, aqui tem várias opções, gente. De efeitos pra pôr na foto. Tipo, coisinhas brancas. Tipo, efeito de foto velha. Essas coisas. E aí, o que eu mais estou usando é o número 8. Que é esse aqui, ó. Que ele vai deixar esse esfumado branco. Tá vendo, ó. Que é muito lindo, gente. Também tem como controlar o branco na foto, ó. É o Rouge. Acho que é assim que fala. Rouge. Você tira a foto e a foto já sai editada. Esse é o melhor. Então, ó. Eu vou posicionar aqui. Vou tirar uma foto. Você aperta neste botãozinho aqui. Tá vendo? Eu vou tirar até uma foto mais bonitinha. Só pra... Focalizar vocês. E, ó. Vai aparecer assim. E tirou. E o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Lab. E vai aparecer todas as fotos que você já tirou. Eu já tirei várias, ó. Não várias, né? Mas... Enfim. E aí, ela já sai com uma edição. Olha. E o último aplicativo que eu acho que é o que vocês mais queriam saber. É o que as pessoas mais perguntaram qual que era. Como que funciona. E, enfim. É o Snow, gente. O Snow, eu conheci esse aplicativo através do BTS. Ele tem várias funções, gente. Quando eu falei pra vocês lá no Instagram. Que esse aplicativo tem várias funções. Eu não estou brincando, gente. Sério. Tem como você tirar a foto normal. E aí, você vem aqui nessa carinha. Tá vendo? E aí, vai vir um monte de coisinhas, gente. Olha isso. E são todos grátis. Tá, gente? O aplicativo todo é gratuito. Então, você... É só você baixar esses negocinhos aqui. Que você vai ter eles de boa. Só pra vocês utilizarem. Tem vários. E o BTS tá aqui no último, ó. Ai, gente. Que lindo. Então, tem vários nesse daqui. E aí, agora eu vou falar os aplicativos... Os efeitos que eu mais uso e que vocês gostaram demais. Eu uso muito esse VHS. Que também fica com efeito de data. E aí, vem um preizinho aqui em cima também. E aí, quando você tirar a foto, você vem nessa flechinha aqui. E pronto. Depois é só no back. E tem vários efeitos desse. Tá, gente? Não tem só um, não. Mas o que eu mais uso é esse daqui, ó. Tá vendo aqui? E aí, ele vai ficar assim, ó. É incrível como esse aplicativo, ele tem vários efeitos. Eu vou até passar aqui pra vocês, ó. Alguns deles. Eu vou deixar, ó. São quatro. Tem quatro. Tem outro, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Como fica? Tem arco-íris. Aí, tem outro aqui, ó. Outro aqui. Tem vários, gente. Tem foto pra tirar com óculos. Tem outros efeitos. Tem muito, gente. Muito efeitinho, assim, que eu uso. Gente, dêem um jeito pra vocês enxergarem melhor, ó. Tá? Então, aqui, ó. Tem como vocês gravarem música. Tão vendo o vídeo. Aí, música. E aí, vai aparecer esse iconezinho aqui de música. E é onde você vai escolher as músicas. Não tem só de K-pop, tá? Tem, ó. Tem Friends, Marshmallow. Tem Queixa. Tem Bruno Morse. Tem também. Tem Dua Lipa. Tem várias músicas aqui, tá? Então, você pode escolher qual música você quer gravar. E aí, você grava de boa. E tem bumerangue também. Que eu nunca usei o bumerangue daqui. Mas aqui, ó. Vai ter três bolinhas. E aí, você aperta. E vai ter vários efeitos também. De... Pra foto e tal. E você não precisa pagar por nenhum. Tá? Esse é o melhor. Gente, esse aplicativo é incrível. Tem tantas funções. E tudo gratuito. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são os aplicativos que eu uso. Eu vou deixar todos aqui. Com o respectivo nome deles. Aqui na caixinha de informações. Lembrando que são todos gratuitos. Eu não tenho nenhum aplicativo pago. Porque eu não gosto de pagar aplicativo. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Se você já usava. Ou se você usa um desses aplicativos. Se você já usou. Se você usa um desses aplicativos. Comente aqui abaixo também. Fala qual é o seu filtro. O seu filtro mais legal. Que você mais gosta. Que você mais usa. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. De assistir o meu último vídeo aqui também. Tá bom? E a gente se vê lá nas redes sociais. E no próximo vídeo. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.